Queridos, muitas vezes nós olhamos para o cenário e parece que não tem resposta. Parece que não tem nada acontecendo, parece que está tudo do mesmo jeito. Mas Deus fala assim para você, eu já te ouvi e já te atendi, e algo já no mundo sobrenatural está acontecendo. Ao teu favor vai chegar notícia, ao teu favor vai chegar resposta, para te dar direção, para te dar solução, socorro bem presente. Queridos, Deus não está com os ouvidos trancados, Ele não está com as mãos encolhidas, e Ele já te viu de lugar. Eu quero falar algo para você, você não chegou aqui em vão não, nem por acaso. Deus, Ele trouxe você até aqui para te dar resposta, para te dar direção, para orientar a tua alma, para te orientar, sabe, não somente as coisas que da terra, mas espiritual também, Deus nos orienta, Deus nos dá direção, porque tem coisas que pelos olhos naturais nós não conseguimos ver. Aí por isso que precisa da orientação espiritual, que é a orientação que vem de Deus. Porque senão nós vamos se desesperar, nós vamos agir pelas nossas forças, nós vamos perder a esperança, mas aí Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele abre nossos ouvidos espirituais. Ele abre nossos olhos, oh Deus santo, poderoso. E Ele vai abrindo, Ele vai dando orientação, e nós estamos vendo que tem coisas que nós não estamos vendo aqui. Mas já está acontecendo no mundo espiritual, Deus já está batalhando, Deus já está vivendo o anjo, Deus já está agindo, Deus já está tocando no coração, Deus já está tocando na mente, Deus já está tocando, sabe, queridos? Lá onde nós não podemos ir, Deus já está fazendo, e já está a caminho, e já está vindo em nossa direção. Deus é fiel. Não temas pelo cenário daí. Fale para mim. Não temas pelo cenário daí. Não temas pelo cenário dos homens. Não temas pelo resultado dos homens. Espírito Santo de Deus. Não temas, em nome de Jesus Cristo, a resposta está muito perto. A direção de Deus está muito perto da tua vida, a solução está muito perto. O milagre está muito perto. Não temas, não duvide. Deus fala para você, encerca as tuas lágrimas, respira fundo e lute por esse sonho, por esse projeto, porque eu não te abandonei. Por mais que pareça que alguém pegou uma pedra, jogou em cima do projeto, jogou em cima do sonho, Deus fala para você, eu arranco essa pedra. Por mais que pareça que até enterraram, sabe, a tua cura, enterraram, o teu milagre, enterraram o teu projeto, enterraram a tua alegria. Deus hoje mandou dizer para você essa palavra, chegará duas notícias nos teus ouvidos. Não vai ser notícia para chorar. Não vai ser notícia para se desesperar. Não vai ser notícia para perder a esperança. Vai ser notícia que você vai respirar bem fundo e você vai dizer, Deus me ouviu. Deus me atendeu. Algo já está acontecendo. Hoje eu quero falar algo para alguém que apresentou diante de Deus um projeto. E você marcou o dia para você receber essa notícia. Você marcou o dia para você receber esse resultado. Você marcou o dia para ter resposta. E chegou o dia e não aconteceu. Entrou uma frustração muito grande no teu coração. Entrou uma tristeza muito grande no teu coração. E você achou que nem ia conseguir mais, que nem ia acontecer na tua vida. Que não vai mudar. Mas hoje Deus te trouxe daqui e falou para você, vai mudar sim, filha. Eu te atendi desde aquele dia. Vai mudar, filho. Já te atendi desde aquele dia. E está mais perto do que você pensa. Está mais perto do que você pensa. Chegará duas notícias nos teus ouvidos. Duas notícias boas. Porque Deus não esqueceu de você. Deus não abandonou você. Está mais perto do que você pensa. Às vezes nos marcamos algo. Mas quem faz é Deus. Eu já contei um testemunho meu aqui. Eu quero contar para você bem rápido. Para edificar a tua fé. Para você crer que a nossa data não é a data de Deus. É a data de Deus. O que ele faz no momento certo dele. Meu esposo, muito tempo atrás, uns 25 anos atrás, uns 24 anos atrás, ele fez uma entrevista em uma empresa que ele queria muito trabalhar lá. E no momento eles falaram para ele que eles iam avaliar. Depois mandava a resposta. E isso passou tempo. Passou tempo mesmo. Acho que um ano, uns seis meses por aí. E ele arrumou emprego em outra empresa. E na outra empresa ele já estava acostumado a trabalhar lá. E aí essa empresa mandou uma mensagem para ele. Que era para ele lá fazer uma entrevista. Depois de uns seis meses. E ele falou, agora eu não quero. Porque eu já estou lá na outra empresa. Eu já estou acostumado. Mas essa empresa era o sonho dele trabalhar. Essa que mandaram chamar depois. E aí ele perguntou para mim. Será? Acho que eu não vou, né? Não vou porque eu já estou lá naquela firma. Eu já estou lá bem. Agora eu vou sair de lá para entrar. Não está começando tudo de novo. Aí eu falei para ele. Pergunta para Deus. Se agora ele quer. E ele foi orar. Ele voltou e falou. Deus, vou quer para mim ir. E ele foi e fez entrevista. Hoje ele trabalha lá. Já há mais de 25 anos. Na empresa que ele queria. Querido, no tempo nosso. Então, às vezes nós achamos que... Que não aconteceu. Então, não vai acontecer mais. Agora é tarde demais. Agora é melhor se conformar. Agora é melhor continuar outras coisas. Não importa se era sonho. Não importa se era projeto. Não consegui. Então, eu não vou mais lutar por isso. Mas hoje eu estou lá para você. Meu tempo é perfeito. E chega na hora certa. Não chega atrasado. A palavra de Deus fala que Marta marcou uma data. Um horário e mandou chamar Jesus. Porque lá eu estava muito doente. Aí Jesus não veio. Lázaro morreu. Depois de quatro dias. Estava com aquele desespero. Tem coisas em nossas vidas, queridos. Que dá desespero. Dá tristeza. E muitas vezes dá até sentimento de desistir de tudo. Muitas vezes dá até sentimento de nem lutar mais. Mas Deus fala no teu limite. Eu chego com resposta. Eu chego com milagre. Eu chego com resultado. No meu tempo, não vem simplesmente uma cura que você está querendo agora. Vem a cura por completa. Não vem uma mudança só hoje. Mas vem uma mudança completa. Não vem uma transformação só hoje. Mas vem uma transformação completa. Que vai ser algo definitivo na tua vida. O santo é o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus fala que chegou aquele dia ali na casa de Marta e Maria. Que não aconteceu na data. Não aconteceu no horário. E veio o desespero. Veio a tristeza. E ela estava ali agora. Nossa família vai ficar nessa tristeza. Nossa casa vai ficar nessa tristeza. Mas de repente alguém chegou com boa notícia. O mestre está vindo aí. O mestre está vindo aí. Queridos, isso significa muitas coisas. O dia que vem a voz do nosso ouvido dizendo, o mestre está vindo aí. Significa que tudo está resolvido já. Significa que tudo vai ter jeito. A resposta dele sempre é perfeita. É justa. A resposta dele não é mentirosa. Não é falsa. A resposta dele é justa. E é para o nosso bem. Só que a tristeza estava tão grande no coração de Marta que ela não conseguiu entender isso. O mestre está vindo aí. Ela olhou para o cenário e falou, o que adianta ele está vindo? Olha aí. É tarde demais. Não é, queridos. Não é. Se Deus está vindo, não é tarde. Se Deus está vindo, não acabou. E hoje eu quero te dar essa notícia. O mestre está vindo aí. Bem nesse endereço aí. Bem nessa casa. Bem nessa história. Bem nessa vida sentimental. Bem nessa vida espiritual. Ora, mas, sui, na manai. Deus está vindo aí. O mestre está vindo. E ele tem toda a autoridade, todo o poder. Para dizer, sai enfermidade. Sai depressão. Sai dívida. Sai tristeza. Ele tem toda a autoridade para chegar no cenário e dizer. Cenário, mude agora. Mude o cenário agora. Santo é o nome do Senhor. Márcio chegou até Jesus e falou. Mestre, se eu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Oh, Deus de poder do Senhor. Muitas vezes nós queremos, sabe? Dar orientação para Deus. Nós queremos dizer para Ele o que tem que fazer. Mas nós temos que falar, sabe o quê? Eu ainda confio e eu creio na Tua vontade, que é perfeita. Não é fácil? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Aí Marta olhou para Jesus e falou. Se eu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus olhou para ela com um olhar de amor. Ele não olhou para a fraqueza na hora da luta. Ele não olhou para a fraqueza, para a falta de fé na hora da luta. Ele olhou para dentro dela e falou. Ah, eu sei o que você está sentindo aí, sabe? Mas Ele falou assim para ela. Se você crer, você virá a glória de Deus. Você percebeu? Até aqui já teve duas notícias. O Mestre está vindo aí. E agora a outra notícia. Se você crer, você virá a glória de Deus. Hoje Deus fala assim para você. Eu estou chegando aí. E você vai ter notícia. Você vai ter notícia que a porta vai se abrir. Só que você precisa crer ir lá e bater nessa porta de novo. Vai chegar a notícia aí. A pedra vai ser arrancada. Vai chegar a notícia aí. Vai ter milagre. Vai chegar a notícia. Palma de Deus fala aqui. Jesus falou para ela. Me leve até lá. Levaram até lá. Chegou lá. Tinha uma pedra na frente. Jesus falou. Tira a pedra. Aí Marta de novo olhou para o cenário e falou. Senhor, já cheira mal de quatro dias que ele está aí. Aí veio a notícia de novo. Já não falei para você? Se você crer, você virá a glória de Deus, queridos. Não duvida. Vai chegar a notícia para você ir lá fazer aquela entrevista. Vá com fé. Vai chegar a notícia para você. De novo lutar. Vai chegar a notícia para você. Vai chegar a notícia para você. Vai chegar a notícia para você que tem jeito. Em graça, no nome de Jesus, estou aqui, Pai. De mim nada tenho, Pai. Mas como Pedro falou para aquele homem, no nome de Jesus Cristo, Nazareno. Levanta e anda. Eu quero hoje abençoar os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Faz com as tuas mãos e fecha os olhos. Vai recebendo o teu milagre. Vai recebendo a tua vitória. Vai recebendo a direção de Deus. Vai recebendo o teu coração e esperança. Que vai chegar a notícia. E não vai demorar. Em poucos dias você vai ver algo chegando na tua história. Na tua vida. O milagre vai ser tão grande. Que você vai contar testemunho. E muitos vão se converter a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique com Deus. Já é inscrito no canal? Se não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Aperta a sinificação na opção todas. Deus abençoe, queridos.